Olá pessoal, hoje o destino é Torres, no Rio Grande do Sul, onde nós vamos conhecer os canyons mais o litoral. Essa visita é feita no Parque da Guarita e eu vou mostrar um pouquinho da caminhada até chegar no local. Para chegar até Torres, desci a Serra do Faxinal. A Serra do Faxinal é uma estrada cênica que liga Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, à Praia Grande, em Santa Catarina. Bem ao meio da serra fica o Morro dos Cabritos, um platô de aproximadamente 300 metros de altura. De lá temos vistas de 360 para o Vale do Rio do Boi, Vale da Pedra Branca e parte da planície litorânea do extremo sul de Santa Catarina. Torres é um município brasileiro situado no extremo norte do litoral atlântico do estado do Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina. A paisagem da cidade se destaca por ser a única praia do Rio Grande do Sul em que sobressaem paredões rochosos à beira-mar e por ter à sua frente a única ilha marítima do estado, a Ilha dos Lobos. Atualmente, a prefeitura oferece quatro roteiros guiados e gratuitos para você conhecer e aprender um pouco mais sobre o parque. Com cerca de 350 hectares, a unidade de conservação abriga a Praia da Guarita, protegida pelas falésias, torres, chamada Torre Norte, Morro do Farol e Torre Sul. Abriga também a Torre do Meio, que é o Morro das Furnas, entre as praias da Guarita e da Cal. Torre Sul possui um grande paredão de frente para o mar. Cheguei aqui no Morro da Guarita e aí a gente tem essa visão aqui. O Morro de Torres é um acidente geográfico do Brasil que se situa na divisa do rio Rufino e Urupema, na Serra Catarinense. O Morro das Torres, ou Morro das Antenas, antigo Morro do Campo Novo, tem 1.726 metros de altitude. É um dos locais mais frios do Brasil. Agora nós estamos descendo aqui uma escadinha, ó. E essa escadinha, ela desce lá para o mar, ó. Bom, gente, então aqui você vai descendo, olha como é a escada, ó, aqui embaixo. E aí você vai descendo e aí tem o mar ali, bem atrás, aqui, ó. Visitar Torres, com certeza, é um destino imperdível para quem está no Rio Grande do Sul. Torres é muito interessante, pois em cada lugar que você visita, cada lugar que você vai andando sobre os morros, é uma paisagem totalmente diferente. E aí, ao descer aqui, descer ali das escadas, a gente encontra aqui uma caminhada por entre as pedras. Dá para ver o Roda Guarita aqui, novamente, né, de outro ângulo. E aqui tem a passagem do mar. Tem aí a caminhadinha. Minha passagem por Torres foi muito breve, porém, a cidade oferece muitas opções de lazer. No mês de abril, acontece o Festival Internacional do Balonismo. Gente, eu vou acabar nem falando quanto tempo demora para fazer essa trilha, porque eu acho que cada pessoa vai curtir de uma forma, né? Então você vai andando. Não achei difícil a trilha. Estou cansada porque eu acabei de descer e subir aquelas escadas e elas são bem íngremes. Mas, cada lugar que você vai andando aqui, você obtém um cenário totalmente diferente, assim. Então é bem incrível e dá vontade de ficar tirando foto de tudo, filmar tudo aqui para vocês, porque é muito bonito. E aí, nessa estrada que eu estou caminhando agora, olha só o que está na minha frente. Uma praia restrita e limpa. Ótima opção para quem gosta de sossego e lazer. E aí, nessa está à minha frente. E aí, deixa eu passar a minha frente. E aí, deixa eu passar a minha frente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Neste ponto turístico existe o encontro d'água doce do rio Mampituba com o oceano Atlântico e divisa dos estados Santa Catarina e Rio Grande do Sul Costuma receber um bom número de turistas todos os anos, mas é no verão que essa praia fica repleta de visitantes O Recanto da Orla é um dos melhores pontos para banho e surf da região Espero que tenham gostado, até mais!